Da cidade para o mato, com o menino do mato, eu tô aqui com duas saiaca palmaro Que aqui ó, eu vou tá soltando elas Eu acho que é um casal, porque ele tem pequenas diferenças E vejam que é um bicho bem agressivo Se tiver outras aves pequenas perto, ele ataca Ele é uma ave de viver em locais altos Se alimenta de frutas, mas quando voa cupim, tanajura Ele também se alimenta, eu vou tá soltando um aqui pra mostrar o outro melhor a vocês Ó, vejam que ele já foi bem alto Eu quero ver o passarinho Ó o passarinho, ó E o bico, ó, vejam como é forte Ele tá mordendo tudo Ele tá mordendo tudo E ele faz o ninho, não bote a mão, senão você vai ser viliscada E ele faz o ninho, pessoal Pode fazer em bromélia, pode fazer também em palmeira, em coqueiro Aqui eu conheço ele como sem açúcar verde Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa o like E se inscreva no canal Pra você não é nada Mas pra mim me ajuda muito, tá certo? Tchau 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 Tchau